Meu nome é Henrique Siqueira Barras. Nasci 29 anos atrás no Rio de Janeiro, onde minha mãe encontrou meu pai que tinha vindo da Suíça pra passar suas férias. Voltamos pra Suíça quando eu tinha um ano de idade, mas cresci me envolvendo com tudo que fosse da cultura brasileira. E quando eu descobri que eu também era bom de bola, eu fiquei feliz da vida. Me tornei um jogador de futebol profissional E também joguei pela categoria de base da seleção suíça até os 21 anos de idade Mas 10 anos mais tarde, em 8 cirurgias, o médico me aconselhou de deixar o futebol Enquanto meus ex-colegas da seleção se estavam preparando pela Copa do Mundo no Brasil Eu comecei outro tipo de aventura Não é segredo, nós brasileiros amamos o futebol Todas as classes sociais são iguais em frente a essa paixão Todo mundo pode jogar, só precisa de uma bola O Brasil é o país do futebol Onde mesmo durante os protestos, o povo decora as ruas com as coisas da seleção E fecha os negócios para poder assistir o time do próprio coração O Brasil é o país do futebol Eu vim ao Brasil porque eu vi que em alguns cemitérios Existiam lápides enfeitadas com brasões de time de futebol Fiquei então surpreso e curioso Com vontade de ver isso com meus próprios olhos Quando vi as lápides, pensei que fossem imagens fortes Como a ideia de poder ser torcedor pela eternidade E comecei então a me perguntar sobre os defuntos abaixo dessas lápides Será que eles eram realmente fanáticos? Decidi tentar encontrar alguma família Desculpa, posso perturbar um segundo? Meu nome é Henrique, eu sou um estudante Posso perturbar um segundinho? E eu estou fazendo uma pesquisa sobre cemitérios Porque aqui no Brasil as pessoas usam botar brasão de time de futebol nas lápides Fazer o quê? E eu estou querendo entender o porquê Eu acho que é pessoas que foi fanático sempre a um time, né? Não sei, eu acho que é fanatismo, né? Então morre e a família continua Continua realizando sempre aquele sonho Que aquela pessoa tinha de torcer por aquele time Pra mim eu não entendo muito Eu não assisto futebol, então eu não sou fanática Tchau, tchau Mas não tive sorte em encontrar nenhuma família que tivesse escolhido algum brasão Até o dia que encontrei a Salete Desculpa, posso perturbar um segundo? Pode Pode perguntar quando você quiser, eu não tenho pressa Então tá bom, muito obrigado O que eu sei eu te respondo, agora o que eu não sei não A senhora trabalha aqui ou veio de visita? Não, eu venho visitar, eu esqueci E eles têm brasão de time ou não? O meu tem lá Sério? O meu lá tem Mas ele era muito... Porque eu percebi que aqui no Brasil Pessoal tem gente que tem costume de botar brasão de time de futebol nas lápides, né? E então eu tava querendo entender o porquê eles fazem isso Isso é uma questão de ser um torcedor muito fanático Ó, você... Sim Você torce pra algum time? Ah, eu torço pra seleção, pro Barcelona, assim, né? Barcelona, ele tem o embrema dele Eu falei o embrema, que eu não sei falar Sim, sim, sim Aí você... Ou um parente seu tem também Aquele parente falece e era fanático por aquilo A família vai e manda colocar É isso, é a família que manda Mas fanático quer dizer que a pessoa ia a todos os jogos? Assistir todos os jogos no estádio? Não, ele só torce pra aquele time Torce? Torce pros outros também Mas a senhora torce também? Pro Corinthians Eu sou corintiana Ah, então torce pro futebol em geral Torço pro futebol, pro Corinthians Eu torço bem pro time do Corinthians Só que se a minha família... Eu não sou fanática, entendeu? Mas... Celete escolheu para Mário o Brazão dos Santos O time do Grande Pelé Quer ir lá ver? Vamos lá comigo? As pessoas cobram pra fazer caras Claro São 80 reais uma pedra dessa Sim Você já andou por aí olhando? Eu vi bastante Em Brema do Santos São Paulo Futebol Clube Sim Então, mas essa é uma senhora, por exemplo É a senhora, mas é fanática também Tem mulher que é fanática, sabia? Sim Que tipo de relações vocês tinham? Ah, eu conheci ele num baile de terceira idade Ele era uma pessoa boa, trabalhadora Trabalhava de funilheiro E ele só trabalhava final de semana Que ele tinha folga aos domingos Às vezes ele ia pra Santos Visitar um irmão que é internado lá Ele gostava de fazer churrasco em casa Final de semana Reunir os amigos, ouvir música Esse tipo de coisa assim que ele gostava Ele ia muito pro estádio? Não, não, isso ele não ia não Não No guarda-roupa dele, assim, no dia a dia Você viu, assim, ele gostava de vestir camiseta do Santos? Não Não, não Como é que você soube pra qual time ele torcia? Porque quando ele faleceu Eu fui fazer a lápide na sepultura dele E perguntei pra família Pra que time que ele torcia E ela falou que era o Santos Entendi E, então, no fim das contas Por que você decidiu voltar o Brasil do Santos na lápide dele? Porque ele era fanático Por o time dele, né? Deixando o cemitério E enquanto eu estava esperando Pensei como poderia ser difícil encontrar os próprios caros em um cemitério tão grande E nem sempre bem mantido Isso me fez imaginar que personalizar as lápides dessa maneira pudesse ser útil Quando a gente vê essas lápides com os brasões dos times A primeira tendência que nós temos é acreditar que são todos grandes torcedores fanáticos Extremamente fanáticos E que, então, até têm um pedido antes da morte Que, quando morressem, tivessem um brasão do time na lápide Essa é a primeira hipótese E essa é a hipótese mais equivocada Então, o primeiro aprendizado que a gente tem com as lápides É que, de fato, a gente não pode concluir nada pelas aparências Não é nada planejado Não é nada que o defunto, a pessoa que morreu, tenha pedido anteriormente O que acontece é, quando a família vem e enterra o seu parente que morreu Em geral, algum funcionário do cemitério se aproxima da família E fala a respeito da lápide E daí, nesse momento, ele oferece uma série de modelos de lápides Beleza As famílias não pensam racionalmente Vou colocar o brasão na lápide Porque isso irá distingui-lo Ele não será mais um igual Mas, se costumamos dizer que, no momento da morte, todos são iguais Agora, isso não é mais verdade No momento da morte, existem também os diferentes Então, isso é muito importante Porque estamos falando de um público, de uma classe popular Que, aqui no Brasil, devido à exclusão que esse público passa Seja exclusão financeira, seja exclusão social Exclusão de saúde, exclusão de educação Eles são sempre os iguais, mas os iguais na exclusão Veja só, estamos num cemitério, um cemitério público Cemitério de Vila Formosa Onde todos aqui são absolutamente iguais Todos são pobres Todos foram enterrados em covas iguais Só que, quando agora a gente passeia A gente vai se deparar com os diferentes Os diferentes são aqueles que estão identificados pelo brasão do time Quando eu fiz a pesquisa, eu fotografei várias lápides E depois eu mostrei essas fotos para várias pessoas das classes altas Exatamente para ver a reação delas E a reação era Que brega, que feio, que cafona, que horrível Elas imediatamente identificam como algo inferior Como algo que é pobre Falar com o professor me abriu uma parte do Brasil que nunca tinha reparado Ouvir que os ricos rissem das condições dos pobres me surpreendeu Decidi então ampliar minha viagem e descobri as dinâmicas sociais que caracterizam esse país Fui então tentar conhecer o outro lado da sociedade brasileira Os ricos, ou como as classes populares os chamam, os patrões Meu nome é Henri Então, agora não sei se você estaria disponível Não, não, não Sou estudante Bom dia, senhor Sou estudante O senhor está aqui visitando alguém, amigo Não entendi ainda em que ponto eu posso te ajudar Mas não estava tendo muita sorte em conseguir falar com eles Comecei a pensar que as dificuldades estavam no meu jeito de encarar essas pessoas Escrevi para um amigo que tem relações com pessoas de classe mais alta Eu sou lá, antes que eu venho para fazer essa pesquisa Mas o problema é que os pobres me dão meu tempo Mas, por exemplo, os ricos, eles parecem não querer me falar Então, est-ce que tu queres? Est-ce que tu queres? Est-ce que tu queres? Est-ce que tu queres? C'est normal Est-ce que tu queres? Est-ce que tu queres? Est-ce que tu queres? Est-ce que tu queres ver novos em televisão E, em todo dia, nós falamos que é isso Pensei que tinha que fazer alguma coisa Para passar a essas pessoas mais confiança Me dei conta que não estou em uma sociedade igualitária Então, encarar essa aventura Mantendo um baixo perfil Só poderia me dificultar Decidi mudar Raspei minha barba Cortei o meu cabelo Decidi assumir minha identidade suíça Eu sou suíço, né? É o quê? Eu sou suíço E eu vim aqui no Brasil Suíço? Da Suíça Suíço? Ah, você é suíço? Sim, eu vim aqui Você deixou seu país onde não há bandido Não há furto, não há assassinato E veio para o Brasil, rapaz? Não, mas é porque na verdade eu nasci no Brasil Então o fato que eu estou aqui é como uma busca às minhas raízes E você não vai gostar das suas raízes não, velho? Então, isso tem muito a ver com o trabalho que eu estou fazendo Como eu estava explicando, eu estou aqui para fazer um documentário, né? E eu estou querendo entender a história do Brasil através da experiência das pessoas É Isso aqui é a história de São Paulo É Aqui está o governador Adhemar de Barros Tem dois ou três presidentes Tem o presidente Campos Salles lá na frente Tem o presidente Washington Luiz Tem Monteiro Lombato, o grande escritor Agora você vê que está tudo abandonado Refletindo sobre a história do Brasil Por acaso, consegui uma inesperada entrevista Eu vou ficar, o cara já ficou olhando para a minha camiseta assim Que eu não passei É, vai esquecer o mole Obrigado O senhor prefere que a gente comece português? Então, o senhor pode me dizer o seu nome completo? Meu nome é Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel-Raphael Gonzaga-Durlin-Subragança Obrigado 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 Obrigado